Fiz a proposta Pra minha nega véia Dei pro berço e pra cama cê fume Creta o meu véio que eu não acredito 78 ainda sabe o rumo Olhei uma perna por 20 minutos Ela dizia tu me faz teteia Vista bombacha e saia do quarto Que desse jeito você mata a véia Saí pra fora igual um cunhudo Fazendo estudo das minhas ideias Se ela descobre o tal de azulzinho Fico sozinho e perco a minha véia A medicina muito me ajuda Porque eu andava era só biquipena Hoje inventaram o tal de Viagra Andou parceiro arrastando a chilena Rapaz, eu tô igual um cunhudo Foi fazer queixa pra minha vizinha Que eu andava a fazer o demais Fazendo coisa que até Deus duvida Que não fazia em tempo de rapaz Minha vizinha já me conhecia E umas vortinhas que nós tinha dado Ouviu caladas queixada a mulher Disse, pois é, os homens tão mudados No outro dia veio me cobrando Tô te esperando, vem às onze horas Só não esqueça do teu azulzinho Que era o meu véinho batendo as esporas A medicina muito me ajuda Porque eu andava era só biquipena Hoje inventaram o tal de Viagra Andou parceiro arrastando a chilena É como diz o meu pai Tem que gostar da fruta Hoje bem cedo me fui pra farmácia Buscar aquele remédio azulado Quem me atendeu foi o seu Eugênio Acabou o convênio dos aposentados Disse pra ele, o senhor me ajude Tô sem saúde, dói o coração Ele foi seco, me falou baixinho Desse, gente, você veio com as mãos Agora que a véia tava animada Apaixonada pelo garanhão Tô derrubado, revólver sem bala Vou comprar uma corda, me vou pro galpão A medicina muito me ajuda Porque eu andava era só biquipena Hoje inventaram o tal de Viagra Andou parceiro arrastando a chilena Simbora, gaite!